O ser humano possui três dias, o dia que já passou, em que ele já praticou algumas obras e essas obras ele não tem a capacidade de acrescentar ou diminuir. Aquilo que você já fez no seu passado está no critério de Allah. Aquilo que você já fez, Allah já registrou e você não tem nenhuma capacidade de acrescentar algo ou de retificar algo ou de melhorar algo, além daquilo que você já fez. O seu passado é o seu primeiro dia. Depois tens o teu presente. O presente é algo que você também não tem nenhum controle sobre ele. Você não sabe o que irá acrescentar ou o que irá diminuir no seu dia. O seu dia é conforme Allah registrou. Este dia de hoje, que é o seu presente, é um dia que você não tem todo o controle sobre ele. O controle que você tem é a tua vida que você tem agora, Inshallah, que Allah lhe concedeu para você preencher esse dia como Allah quer. Nas suas ações que você irá fazer no seu presente, são essas ações que você tem. Allah subhanahu wa ta'ala lhe concedeu esse privilégio do seu presente para você aumentar ou retificar algo que você já fez no seu passado. De seguida, que é o terceiro dia, é o teu futuro. Aquilo que você irá viver no futuro. O teu futuro você não tem nenhum controle sobre ele. Por isso que aí entra o termo Inshallah. O termo Inshallah para nós muçulmanos é um termo que significa muito naquilo que é a nossa fé, quando a gente diz Inshallah. Inshallah é um futuro que a gente não tem nenhum controle sobre ele. Não temos nenhuma responsabilidade sobre ele. Não seremos questionados sobre esse futuro. O Inshallah, muitas das vezes, a gente usa sem dar o seu devido valor. O Inshallah tem a ver com o nosso aqida. Por isso que muitos álimos, quando usam conforme o hadith que consta no livro do Imam Al-Bukhar, o mesmo hadith também consta no livro do Imam Muslim. O mesmo hadith consta no musnad de Imam Ahmad. Por isso que os álimos levaram este hadith e disseram, o homem que divorciar a sua mulher, proferir palavras como estas. Por exemplo, dizer, se você ir para a casa da sua mãe, Inshallah, eu irei lhe divorciar. Se você sair desta casa hoje, Inshallah, eu irei lhe divorciar. Se você está a dar algo que ela ainda não fez, que você está a pôr o termo Inshallah, pois o profeta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam disse que a palavra Inshallah, quer dizer, afasta a responsabilidade de tudo o que for acontecer, não é do seu critério, é o critério de Allah. Quando Sayyidina Ismail, Alaihi Wasallam, disse para seu pai, Ya abati, oh meu pai, if'al ma tu'umar, faça aquilo que lhe é ordenado, porque você não tem capacidade de me sacrificar. A capacidade não é sua, é de Allah. E ele, quando falou na parte dele, ele disse, Inshallah, Inshallah, se Allah permitir, irás me encontrar dentre os pacientes, Inshallah, o que significa, mesmo ele estando a entregar-se ao sacrifício, e ele estar a mostrar a paciência, Inshallah, se Allah permitir, mesmo depois do sacrifício, Allah iria lhe fazer ele dentre os pacientes. Não é você que tem o privilégio de dizer que eu serei dentre os virtuosos, eu estarei dentre aqueles que fazem salá, eu estarei dentre aqueles que são bons, Inshallah, você estará dentre aqueles que são dentre os bons, porque você não sabe o critério de Allah. Voltamos para a situação do divórcio que os álimos fuqahás disseram, que este homem que dizer, Inshallah, eu irei lhe divorciar, se por acaso a mulher sair, o seu divórcio torna-se nulo. Por quê? Porque ele usou o termo Inshallah, está a dizer, se acontecer como eu quero, você será divorciada. E aconteceu como Allah quer. E atenção, meus queridos e amados irmãos, existe uma palavra aqui que não faz parte da verdade. Não existem três divórcios no Islam na palavra. Essa palavra aí, a pessoa que fabricou essas palavras, dizer que eu dei três talaqs. Essa palavra, o talaq é um, o divórcio é consumado um. Seja em palavra, seja em atitude, seja em qualquer coisa. Primeiro, meus queridos e amados irmãos, no Islam, todas as ações são consideradas conforme a intenção. Todos nós sabemos isso. Solat, somente é válido conforme a intenção. Zakat, somente é válido conforme a intenção. Hajj, somente é válido tudo o que você for a fazer, exceptuando o divórcio. O divórcio basta uma palavra, intencional ou não intencional. Uma palavra que você falar para uma mulher, eu te divorcio, essa palavra é aceite por você ter falado. Atitudes que demonstram que você divorcia a mulher, basta essas atitudes são confirmadas. Mas sim, o divórcio entra no Islam, na parte da intenção. Por exemplo, este homem que disse. O homem jurou. Porque aí o hadith do profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam disse. O Inshallah é diferente de juramento. O que significa Inshallah não é compromisso. O homem, que como nós hoje em dia dizemos. Eu vou te divorciar, Wallahi. Esse está a jurar que vai divorciar. Zangado ou como não. Wallahi, eu irei deixar você. Juro por Allah, se você ir para a casa da sua mãe. Juro por Allah, se você continuar a falar com aquela moça. Juro por Allah, juro por Allah. Ele jurou por Allah que se a mulher fizer algo, ele irá divorciar. E essa mulher por teimosia ou por critério de Allah faz aquilo que você jurou. E o seu coração começa a voltar. Ti, ti, estava zangado. Estava zangado. Já começa a pensar nas consequências daquilo que você vai dizer. Não, estava zangado, só falei. Mas você disse, Wallahi. Você sabe que todo juramento, todo compromisso perante Allah é o que? É o que? Dívida. Então você deve ir a Allah. Você está em dívida com Allah. O que você deve fazer? Você já prometeu divorciar e agora já não quer. Por quê? Porque já está a coisar. Os álimos aqui dividiram-se. Os álimos dividiram-se. Os primeiros disseram. O homem estava a falar na parte da zanga ou sem zanga, dizia que ia divorciar a mulher. Atenção, meus queridos e amados irmãos. Divórcio no Islam, palavra uma é válida. Não é três dizer, a pessoa dizia, eu não dei três talaques. Três talaques significa o quê? Você dizer, eu te divorcio, eu te divorcio, eu te divorcio. É isso que você está a fazer? É divorcição? Eu te divorcio, eu te divorcio. Você pode falar mil palavras. Divórcio válido é o quê? Porque uma vez, uma vez é válido, segunda vez é válido, a terceira vez já tem o critério de ela ir casar com o quê? Com o outro homem e depois você casar. São essas segundas, o Islam te dá a primeira chance. Você não consegue fazer feliz essa mulher. É confuso qualquer coisa. E você quer voltar para ela. O Islam te dá a segunda e última chance. Islam não é um circo de brincadeira, de divórcio. Você só tem a primeira chance. Se consegue fazer feliz essa mulher, alhamdulillah, até lá. E se você tiver situação de talaques, divorciar, aí o Islam te dá a segunda chance de reconciliação. E a terceira, se você continuar ainda assim, eu te divorcio, querer divorciar essa mulher, essa mulher não é tua, antes de passar por um ou outro, depois para você lavar bem a cabeça e saber que aqui não é brincadeira. Se você quer casar, tenha consciência do que você vai fazer. Então, neste homem, os alunos dividiram-se. Já jurou, eu te divorcio. Sayyidina Abdullah ibn Zubair, Jabir ibn Abdullah, Abu Hurair, Abdullah ibn Mas'ud, Abdullah ibn Abbas, eles disseram, O homem que fala que vai divorciar a sua mulher, ele tem pura obrigação pagar kafara, se ele quer voltar para a mulher. Tem pura obrigação, antes de tocar na mulher, pagar o que? Kafara. Esse kafara, por você ter jurado, com todo juramento, é assim no Islam, qualquer promessa que você faz tem consequências. Não é uma promessa que você faz, brinca de divórcio lá em casa, eu já não te quero mais, vai para a casa da tua mãe. Você disse, se você dizer, Inshallah, Inshallah, você não é recriminado por nada. Por quê? Inshallah, não é o quê? Não é o quê? Não é compromisso, não é choramento. Não é para fazer isso sempre, não é assim. Estamos a falar de um outro assunto. Inshallah, nessa situação, não é o quê? Não é compromisso. Então, você não usou o termo, Inshallah, falou na sua autoridade que você iria divorciar. Como é que é kafara? Sayyidina Abdillah ibn Mas'ud, Sayyidina Abdillah ibn Abbas, radiyallahu ta'ala nuhuma, eles disseram, kafara desse homem é que ele deve dar de vestir, dar de vestir a três necessitados. Dar de vestir a três necessitados, se ele não tem condições de dar de vestir aos três necessitados, então ele tem direito de jejuar, então três dias. Então ele jejuar três dias e se ele também não tem condições de jejuar esses três dias, então aí os outros álimos disseram que ele tem pura obrigação, dentre os companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, esse homem que fala muito, brinca de divórcio, que diz Wallahi, Wallahi, Wallahi. Então esse homem, se não fazer três, vai com sete. Sete necessitados ou o que? Alimentação, jejum, assim como vestuário. Você faz o que? Alimenta sete necessitados, se não consegue sete necessitados, o que você vai fazer? Vai jejuar sete dias. Se você não consegue fazer jejum de sete dias, você vai dar roupa a sete necessitados. O que significa o que? Meus queridos e amados irmãos, tudo o que nós estamos a ver no Islam, a palavra Inshallah é o nosso dia que vem, o nosso dia, o futuro, que nós não temos nenhum compromisso com esse dia. Se você morrer hoje, você não será julgado por aquilo que você não viveu. Se você hoje não conseguir terminar o dia, hoje somente você irá ser julgado por aquilo que você já viveu. Por isso que todos nós que estamos aqui, estamos sob o comando de Allah. Todos nós. De manhã, à tarde, à noite. Ontem, hoje e amanhã. Estaremos sob o comando de Allah. Por isso que nós, muçulmanos, somos obrigados. É pura obrigação. Meus queridos e amados irmãos, ouvir a palavra de Allah e o seu mensageiro escutar e obedecer. E acabou. Preencha o seu dia, Allah e o seu Rasul lhe falam e você termina. O último hadith bem abreviado. Este hadith, numa batalha, numa das batalhas que consta no livro do Imam Ibn Hibban, é considerado autêntico para o Sheik Al-Bani, Rahmahullah. Jabir Ibn Abdillah estava nessa batalha. Só que Jabir Ibn Abdillah, radiallahu ta'ala, estava montado. Quando Jabir Ibn Abdillah desceu do cavalo, o líder do exército disse para Jabir Ibn Abdillah, Jabir Ibn Abdillah, monta o cavalo. Allah te concedeu você montar o cavalo. Ele disse, eu quero deixar as pessoas como estão, mas eu também quero deixar o cavalo, ou a minha montada como está. Por quê? Escutei o mensageiro de Allah, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, a dizer, aqueles peixes que se empoeirarem no caminho de Allah, irão entrar no Jannah. É proibido entrar no fogo do inferno. O líder não se contentou com a resposta de Jabir Ibn Abdillah, então falou publicamente para as pessoas, disse assim, Jabir Ibn Abdillah, monta o cavalo que Allah subhanahu wa ta'ala lhe concedeu. Jabir Ibn Abdillah disse, hoje abandonei o meu cavalo, deixei descansar, pouco me importo sobre as pessoas, pois escutei o mensageiro de Allah, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, afirmar, aquele que empoeirar os seus pés, no caminho de Allah, Allah irá proibir ele entrar no fogo do inferno. Meus queridos e amados irmãos, não existe uma batalha em que todos andaram a pé, ou não montados como naquela batalha. O profeta disse o que? O profeta disse, aquele que se empoeirar, no caminho de Allah, então o que nós fazemos? Allah não nos põe no fogo do inferno? Saíram dos seus cavalos e pegaram, começaram a andar a pé. Sabe o que significa isso? Sabe o que significa? Ouvir a palavra do mensageiro de Allah e cumprir. Quando nós ouvimos a palavra do mensageiro de Allah é o quê? Deve fazer o quê? Cumprir sem questionar, sem procurar outras palavras. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.